Onde estão os sinais do Espírito Santo? Caro irmão Brana, Você crê que os sinais devem seguir a todos os que tenham o Espírito Santo? Jesus assim o disse, Marcos 16. Em caso afirmativo, o que dizer das pessoas que creem na mensagem com tudo o que há nelas e ainda não tenham esses sinais? Eles são incrédulos? Ou precisam do Espírito Santo? Em caso afirmativo, por favor, nos instrua hoje Como receber o Espírito Santo? Cremos que você é o porta-voz de Deus para os nossos dias. Seu irmão. Obrigado meu irmão Por me considerar como seu irmão E eu acho que esta é uma pergunta muito boa Amigos, sim Isto está um pouco inconsistente Eu gostaria de lidar um pouco mais com isso Se pudesse ver Isto está inconsistente, veja Alguns de vocês veem Quando você não pode receber o batismo do Espírito Santo Sem ter uma experiência Quando isso acontece Agora, se você crê em cada partícula da palavra Você diz Você diz que crê em cada partícula disto Então a palavra está colocada ali Esperando o Espírito Santo colocá-la em ação Mas é preciso acender a vela Aqui está a vela Com o pavio nela E com todo o A cera E tudo o que precisa ter naquela vela Mas até o fogo ser colocado nela Ela não brilhará nenhuma luz Não importa o quão perfeita a vela seja E quão perfeita ela vá queimar e tudo mais Ela deve ser acesa E então ela queimará E quando você crê e está edificado Através das instruções do que é o Espírito Santo Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade Os frutos que ele produz Até que o Espírito Santo Com uma experiência de fogo Desça e acenda aquela vela Então você está Você ainda não recebeu o Espírito Santo Você tem que ter a experiência Para ter o Espírito Santo Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade